Vamos ver agora imagens impressionantes da ação de bandidos durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Igaratinga. O segurança percebeu que tinha algo de errado e teve tiroteio. Você vai ver agora as imagens, gente, elas são impressionantes. É um dos circuitos de segurança mais impressionantes que eu já vi e eu tenho certeza que você aí de casa também vai se surpreender. Três rapazes chegam juntos à agência. Dois entram, enquanto o terceiro aguarda do lado de fora. Um deles vai até a abertura da porta e o outro entrega um revólver a ele. O segurança percebe e saca um revólver. O tiroteio começa. Note que uma mulher que está no banco se desespera. Um dos bandidos fica preso na porta giratória. Com os disparos, as vidraças são estilhaçadas. Um dos bandidos é baleado. Os três conseguem fugir. Após toda a confusão, um suspeito de 24 anos baleado deu entrada na UPA de Divinópolis e foi encaminhado para o Hospital São João de Deus. A polícia militar foi imediatamente chamada e ele segue sob escolta policial. Mas o rapaz nega qualquer envolvimento com o caso. Ele fala que na data de ontem ele foi vítima de um assalto que ocorreu no centro de Divinópolis e que ele foi baleado. Porém, não teve assalto, não tem registro de assalto ontem aqui em Divinópolis. Ele foi reconhecido pelo próprio vigilante do banco com quem ele manteve contato direto. Diego Júnior de Oliveira é de Belo Horizonte, mas mora em Nova Serrana. Ele continua internado, já que vai passar por uma cirurgia para retirada da bala, que está alojada no ombro. O suspeito já tem passagens por roubo, furto e porte legal de arma. Agora será autuado por tentativa de assalto. Como o fato aconteceu em Igaratinga, que pertence à comarca de Pará de Minas, nós vamos autuá-lo em flagrante e vamos remeter o processo para a continuidade das investigações para Pará de Minas. Eu falei, né? As imagens são impressionantes. Eu acho que, nesse tempo que eu estou aqui na Alterosa, é um dos circuitos mais impressionantes que eu já vi. E a gente tem que destacar, gente, o senso de oportunidade, a noção dessa segurança. Quando o outro rapaz se aproximou aqui dessa abertura, que ele viu que os dois estavam conversando, estavam mantendo algum contato, ele foi esperto, sacou um revólver e evitou que algo de pior acontecesse. Porque se esses três entrassem armados, provavelmente essa segurança seria rendida, as pessoas que estavam dentro da agência seriam feitas reféns e aí a gente não pode dizer o que aconteceria. Foi uma ação muito violenta. Você vê aí que na hora que começa o tiroteio, tem pessoas entrando na agência, ficam no meio dessa confusão, né? E aí também acaba acontecendo isso. Nessa confusão toda, um disparo atingiu segurança nas costas. Mas como ele estava usando um colete à prova de balas, sofreu apenas escoriações. Felizmente, né? Nada de mais grave aconteceu. Até porque, né? Apesar dele ter agido bem, ele colocou a vida dele em risco. Porque os três armados, tiroteio, bandido, não tem valor. Ele não coloca valor na vida de ninguém. Ele poderia ter sido baleado, poderia sim ter acontecido algo pior. Mas felizmente, né? Ele conseguiu evitar o assalto. Agora, a história que esse rapaz contou pra polícia pra tentar justificar o tiro que ele levou, tá meio estranha, né? Ontem não foi registrado nenhum assalto, nada aqui no centro de Divinópolis. Se você é assaltado e, principalmente, se você é baleado, você tem que chamar a polícia, tem que registrar um boletim de ocorrência. Se não houve nada disso, provavelmente, né? A gente não pode também condená-lo, mas provavelmente ele tá mentindo. E a principal prova, né? O que não deixa dúvidas seria o depoimento do próprio segurança, que esteve no hospital e reconheceu esse rapaz. Ele ficou cara a cara com ele. Apesar de ser um momento de tensão, né? Ele viu esse rapaz, então ele sabe do que ele está falando. Agora o caso vai seguir pra Pará de Minas pra tentar, né, solucionar e encontrar os outros dois que também participaram disso e fechar todo esse inquérito. Tenho certeza que, em breve, a gente vai ter novidades desse caso.